Oi amigos, tudo bom com vocês? Olha amigos que gracinha, meu pé de pimentão, tão novinho e dando pimentão, olha que gracinha Olha, viu amigos? Que gracinha amigos, tão novinho, olha esse aqui muito novinho ainda, olha E a pimentão plantada de semente amigos, já aguei eles já, é semente amigos que a gente plantou Na verdade amigos, nós achamos que fosse pimenta, meu marido ganhou essa semente, aqui no vasinho Meu marido ganhou essa semente, mas ele achou que fosse, que fosse pimenta, né? Ganhou na verdade mesmo como se fosse pimenta mesmo Opa, vou passar ele pra lá, que aqui tá correndo risco de cair, amigos Peraí, vocês sabem o que é isso? Agora eu não sei, esse pimentão gosta de muito sol, gosta de pô, gosta de bastante água, vou pesquisar depois me ver Eu já tive pé de pimentão sim, até espalhado desses pimentão que a gente compra Mas é lá no meio das flores, aí lá a gente joga água com vontade, eu acho que deve gostar de muita água sim Não sei direito não, amigos, eu não sei explicar pra vocês, eu quero aprender com vocês também Tá bom amigos? Mas ó, que gracinha, tá? Eu tô admirada, eu tô achando que essa pimenta aqui, ela é diferente Porque essa daqui, ela é mais repuludinha Aí essa aqui, eu não sei, né? Não sei se é da minha, vamos ver Vamos esperar pra ver, eu vou trazer o resultado pra vocês, tá amigos? Viu meus pezinhos de pimentões, que gracinha Viu, lindos, né amigos? Amigos, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Viu? Mas ó, vou mostrar pra vocês bem direitinho eles Viu amigos? Então que Deus abençoe a vida de cada um Aqui ó, que eu plantei no vasinho Eu não, meu marido, ainda fiquei brava com ele no dia Porque esse vasinho, eu tinha comprado pra plantar uma planta, né? Aí eu cheguei aqui, ele tinha plantado pé de pimentão Mas aí, não adiantava ficar brava, eu já tinha plantado mesmo, né? Então tá bom amigos, fica com Deus, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês Deus abençoe a vida de cada um de vocês